Música 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 Essa aqui ta bom, óbvio, essa menino Fibidina, mais um vídeo Música 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 Vamos fazer um zada 100 aqui Música 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 Vou fazer um teste de frenagem também Vou fazer um teste de frenagem Não, não tem nada aí A primeira vez tem 4 pinças aqui de freio né, 2 de cada lado, 4 pistões de freio né. A segunda vez tem um lado, 4,5m só de freio né, 3m só assim. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 vai dar a cidade de 2001, entrando na prende agora tu vai entrar aqui limpo, limpo, vamos na e aí